Ok, mas vamos aqui ver o que é que a gente tinha O resgate do chefe Nós temos Não temos aqui mais nada Nível 8, território de caça, isto é o que? Isto é aquilo que a gente estava a fazer Tutoriais, não interessa Mas a gente tinha encontrado ali qualquer coisa Era isso que eu estava interessado em ver o que era Talvez aqui alguma coisa nestas ruinas Que a gente possa encontrar, além do pescoçudo, claro Aqui está outro vigia morto Anda lá O que estava é que ela não ficasse tão presa nos Nos ambientes Mas também não podemos fazer com que ela passe por cima de tudo Ok, aquilo é o rastro de quê? Eu não sei que rastro é este Mas acho que é o rastro pescoçudo, ok? Não interessa O que eu queria ver era o que ainda há bocado a gente tinha encontrado algures Mas eu não vejo aquela coisa que a gente detectou Ok, cuidado para não morreres Ok, vamos continuar a procurar Ok, não parece que seja para aqui Rapinantes Se calhar é porque também estamos muito longe de detectar o que seja lá o que for Que a gente estava a detectar Ok, vejamos para estes lados Eu já nem sei em que lado é que a gente estava quando detectámos aquilo Vamos para ali, olha Não faz mal agora Avancemos na mesma, gamers Anda lá, mulher O que é aquilo? O que é isto? Não, 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 não É isso mesmo, morre Ok Ah é o rapinante Escombros, carrilhão antigo, recursos, parece uma chave Mas não parece que haja aqui mais nada para utilizar ou para apanhar Há aqui bastantes ruínas, isso é uma verdade Ok, parece que andaram-nos a matar também os vigias Morre Oh, falhaste o alvo Querias mais nada, não? Ok, nós temos habilidades novas, certo Eu quero, não era esta que eu queria, era aqui Concentração, ok E gastámos todos os nossos poderes Mas já temos mais concentração com a nossa personagem E isso é bom Espero eu Temos aqui galho Ok, este já foi à vida Não era para caís, mas olha Agora já está, já está Descobriste a zona de máquina galopante Eu sei que a gente podia a converter, mas agora não vale a pena no momento Ok É para ali que a gente tem que ir E parece que há aqui uma missão secundária qualquer Deixa eu vir Deixa eu só aqui ver se aparece É aquilo de caçar pela caserna, ok Não tem nada fora do normal Anda apanha lá isso e agora podes ir embora Consegue sair daqui Bora, continua Continua Ok, parece que temos que dominar outro peixinho porque ficámos sem o nosso Parece que ela foi por aí Ok, nada nos para agora Ok, será que aquilo é um delpante? Tem que haver uma forma de converter estas coisas Não, estas ainda não parece que dá Ataque silencioso é a única coisa que a gente consegue fazer no momento Parece que há ali uma sidequest também Agarra isso Vamos até ali acima Ok, parece que aqui há umas quantas sidequests para a gente fazer lá em cima Mas para onde é que a gente tem que ir Talvez por aqui Dei para subir Ok, vejamos o que é que esta aqui a fazer Olá Já sabe quem é que eu sou? Ok, Nakua é uma exploradora As matriarcas deram autorização a Nakua para sair Não Acusaram Mas nada a podia impedir de ir atrás de Zaid Ele Ele assacionou o nosso pai durante os sacos mortais Nakua assistiu a tudo Escondeu-se na adega e obrigou-se a assistir Isso mudou lá Ok, sacos mortais Não foste com ela? Podias ter ido com ela Deixar as terras sacras e ser pulgado da memória eterna da mãe absoluta? Não Implorei a Nakua que ficasse Que evitasse esse destino Ela disse que não queria saber Eu não sei Será que eles vão amaldiçoá-la por vingar o nosso pai? Parece-me cruel Ok, farei o que puder pela Nakua Vou ver se a vejo Não prometo nada Sei que as matriarcas não a deixarão regressar às terras sacras Mas preciso saber se ela está bem Irei ver Ela deve ter passado pela coroa da mãe É minha tia Solai vive lá Elas podem ter falado Talvez te possam dizer algo mais Ok, a nossa próxima missão que a gente tem é aqui Olá O que é que tu ventes? Ok, um lança-cordas Eu não sei Não dá para comparar estes com os nossos Era, dava jeito se a gente pudesse comparar estes com os nossos Por exemplo, o meu armulhador tem um manuseio de 32, não é? Mas sou obrigado a vir aqui e este é um manuseio de 30 A gente não tem um lança-cordas Por isso a gente vai ter que comprar o mais tarde ou mais cedo Cochalho Para que é que é isso? Chocalho Esta arma curta alcance, dispara vários projetos em cada tiro E é ideal para quando infligir vários golpes É mais importante que a precisão pode ser modificada Ok Ui, fisga de sombra? Das sombras? Esta fisga de espar lento lança bombas elementares? Sim, mas por que é que ela é das sombras? Então a gente tem que procurar itens que sejam mais assim desta cor Parece que são os melhores itens Depois temos aqui roupas Então vamos aqui começar a juntar dinheiro gamers É o melhor que a gente pode fazer Vamos só aqui encher-nos de coisas que a gente tem criado E vamos aqui ver que sidequest é esta Aquele valente Parece estar em sofrimento Sim É só uma questão de tempo até que se vá Já vi pessoas a morrer Mas nunca em tanto sofrimento Quero ser forte como tu, mas... O meu está a treinar muito Meio muita fiambre Nada o consegue confortar Nem sequer tenho óleo do sono para lhe aliviar a dor Teve a ver alguns depósitos junto às vias dos valentes a leste Mas Tenho de volar este homem Ok, então o que acho que eu vá lá? É isso basicamente Já era o que eu estava à espera Ok, sabes quem eu sou? Tu disseste que Querias ser forte como eu Imagino que saibas quem eu sou Sim Eu sei que muitos não te queriam na prova Muitos? Ninguém me queria há quase Se todos teriam morrido Sempre lá É para que saibamos A pessoa de quem precisávamos Era justamente a que a tribo nunca quis Gostava de ter um pouco da tua coragem agora Por ele Não precisas de pedir emprestado o que já tens Espero que tenhas razão Ok, valente moribundo Eu não sei que o homem de quem estás a cuidar se feriu Ele estava na incursão Foi ferido em combate naquele com a Lee Estava muito fraco para ser levado para a coração da mãe Ainda não trouxeram-no para aqui Devia dar-lhe conforto Mas só consigo sussurrar Digo-lhe para pensar no sorriso da mãe Batalha Ok, és uma curandeira És jovem para uma curadora, não és? Sim Ainda estou a aprender Mas Todos os curadores a sério estão ocupados no coração da mãe Mas Este valente não pode ser curado Só precisa de alguém que fique com ele E isso Eu posso fazer Bom para ti Depósito de óleo do sono Ok, isto a gente já sabe Eu vou procurar Sim, tenho tempo Então vamos lá ver Ok, o que é que a gente tem Missões Temos Ok, vejamos aqui Territorios de caça Recados Esfregar sal na ferida A vingança de uma filha Ok, vejamos esta aqui E se é muito longe Não, por acaso não é É já aqui em baixo Quer dizer Quer dizer Entre aspas Não é Já, já, já Aqui em baixo Não é assim Mas o indicador Guerra zona Foi atrás dos assassinos da prova Talvez eu devesse tentar encontrar Já a gente com o tempo Vamos lá Está bem? Gente nem sequer tem montada agora Temos que arranjar uma montada Ok Onde é que está? Está aqui Agarra lá os galhos Onde é que são estes? Ok, não são ninguém Será que a gente não tem montada Porque o coiso agora é nosso? Sinceramente não sei Sei que a gente Sei que Reparei que ele Deixou de ser a nossa golpada Desde que a gente Agarrou o outro O pescoçudo Ok, o que é que é aquilo? Golpanta A gente precisa daquilo Bora atrás dele E vamos tentar convertê-lo Isso mesmo Calma rapaz Calma Anda lá Ok, agora então Já podemos avançar Ok, para onde é que é o caminho? Ok, então é para aí que me vais levar Descobri este acampamento Boa Ok, então é este aqui que eu quero ir É uma via dos valentes Deve haver um depósito de óleo do sono Sai Onde é que será que há? Anda, recolhe lá isso O que é aquilo? O javalim Ainda lá Sai de cima do cavalo Oh meu Deus Aqui não posso entrar É isso? Ok, acho que aqui não há nada Nesta casa Ok, então onde é que está o tal Depósito Blá 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 Ganhei isso Aqui em cima Aqui em cima É um bocado estranho Para estar um Coiso desses Mas está bem Ok, será que a gente consegue subir isto? Não Como é que a gente vai subir isto? Mas é lá para cima Que a gente tem que ir Ok, para o outro lado Ok, aqui pela montanha Ok, talvez haja aqui uma passagem por trás Que não tenha visto Ok, onde é que eu vou subir isto? Eu não vejo aqui nenhuma subida no momento 135 galhos Sério, onde é que sobe isto? Eu não vejo nenhuma maneira de subir Será que é para este lado? Ok, é por ali Se estivesse atento Tinhas descoberto à primeira Bora lá Anda lá Anda, anda Ok, estava a ver que não consegui subir isto Ah, sobe, sobe Ok, então não é aqui que há Temos que ir ao outro Boa Vamos aqui fazer uma gravação rápida Eu não vou comprar nada dos caçadores Enquanto a gente não tiver bastante dinheiro O... Lascas Que é o dinheiro que eles usam aqui E só depois então é que a gente irá Comprar mais coisas Com licença Com licença Com licença Bora lá, não deixe que ele te intimide Ok, temos que ir para ali Ok, porque ele já não deu para apanhar Convém a gente matar os animais Porque eles têm lascas, gamers As lascas é o que nos dá dinheiro Para a gente poder fazer compras E não só, claro As peças deles também servem para a gente fazer compras Por isso tudo o que a gente puder matar É o que a gente vai fazer Ok, vejo ali uma passagem Bora Será que consegues? Pode haver um depósito de óleo do sono Naquela via dos valentes Ok, vejamos Não, lascas Parece que alguém trocou todo o óleo do sono Nestes depósitos por lascas E agora para onde é que a gente tem que ir? Não há óleo do sono nestes depósitos A tia vai querer saber Alguém os tirou de cá Então temos que informá-la Informá-la Anda cá, dá cá essas lascas E tu também, dá cá essas lascas Ok, vamos embora Já temos aqui as lascas Bora Espera aí, é para onde? É para ali para baixo Ok E eu parto em toda Felizmente a gente tem ervas E podemos nos curar Bora Mais ervas Ou seja Conforme a gente tem aquela barra verde Embaixo da vida Para cima Se a barra verde Quando a barra vermelha estiver vazia E a gente precisa de vida A barra verde desce Conforme a barra verde vai descendo A nossa vida vai recuperando Ou seja, se a gente tiver pouca barra verde Vamos ganhar pouca vida da erva medicinal É daquilo que eu já reparei Não sei se vocês já repararam nisso Mas é exatamente isso Quando a gente tiver só um quarto De barra verde e precisarmos da vida toda Aquilo só vai subir aquele quarto E temos que apanhar plantas medicinais Para subir aquela barra verde Para então podermos aumentar a nossa vida Interessante É interessante sim senhor Ok Por que é que eu estou aqui a andar a pé Cadê o meu bichinho Onde é que ele está Ele está ali em cima Anda cá Bora Anda, acelera Ah, estamos lá quase De galopanta É num instante Ok, eu acho que atropelei alguém Não sei, não vi Só vi alguém a queixar-se Por isso não faz mal Ok Obrigadinho Olá Tenho uma má notícia para ti Voltaste? Sim Já procurei nesses depósitos Só lá encontrei algumas lascas Que estranho Quem terá levado o óleo do sono? Não sei Talvez o Yun tenha encontrado mais Pergunta-lhe Se pudesses fazer a viagem Ó pá, corta-lhe o pescoço pá É mais rápido Disseste que alguém chamado Jan Poderia ter óleo do sono? Aldi-se Yun É um ermita Mas ajuda a tribo com as ervas que apanha E os remédios que faz O problema é que vive ao oeste da coroa da mãe E as máquinas nessa região são Complicadas Que tipo de máquinas? Rapinantes E dentes de serra É bastante perigoso Ok, adeus Vou pôr-me a caminho Adeus Tchau Ok Missões O que ela quer O que ela quer ainda é possível fazer Mas qual é a distância? É um bocado longe Para o meu gosto Mas a gente pode fazer A gente pode ir ajudá-la Bora Oh, desce logo isso Andá lá Não sejas Rapaz Não sejas maricas Ok Era para aquele lado Mas não faz mal Anda lá Acelera Ok A gente tem que sair aqui Eu só espero que esta ermita tenha alguma coisa Porque Já me está a dar trabalho Só para vir aqui Se não tiveres nada Vou-te partir o pescoço Avisse-te já Ermita Estás-me a obrigar a escalar A deixar o meu cavalinho para trás Aumento-se-lhes aqui uma fogueira para me aquecer Menos mal Ok, temos perto Será que ele sabe onde é que está as poções do sono Ou ervas do sono Ou seja lá como é que aquilo se chama Ou ainda precisa de ajuda Ainda precisa de ajuda Olá O que é isto? Alguém aí Ninguém aqui Deixa-me só roubar-te as coisas que eu já te vou atender Onde é que ele está? Ele está acabando? Está acabando? Sim Sim Por favor deixem-me sair Melhor Olá Graças à mãe absoluta Pensei que nunca seria liberdade O que aconteceu? Um grupo de páreas foi o que foi Entraram roubaram o óleo de sono e deixaram-me aqui Não tem óleo de sono então Páreas Tem um grupo de páreas? Sim, um grupo Arrombaram a porta Eu não tive hipótese Agarraram o óleo de sono e deixaram-me aqui para morrer Qual o motivo? Porquê que os páreas queriam o óleo do sono? Porquê? Porque é o óleo mais valioso que eu recolho, claro Ladrões miseráveis Não levaram mais nada? Não Houve o que eu te digo Eles fizeram um acordo com forasteiros Querem lascas e são capazes de matar para as ter Espera-se um bocado estranho, sabes? Onde posso encontrar os páreas? Para que lado foram os páreas? Montanha a cima acho Se te despachares consegues apanhá-los Faças o que fizeres não me tens de enganar pelo aspecto Matam-te pouco depois de olharem para ti Ok Preciso recuperar o fogo Tanta coisa por causa de um óleo Por causa de um gajo que está a morrer Para morrer com mais facilidade Sabe num bem trabalho que dá só para matar uma pessoa Os páreas devem ter deixado rastros O meu foco deve conseguir apanhá-los Ok ali Não se vê muito bem por causa do ambiente ser tão claro Ok mas agora aqui já se vê melhor Só espero que não estejam super longe Já não chega a ter vindo para as montanhas Ainda lá mulher O que é que eu tenho que matá-las? Ok Acerta-lhe de novo Elas é que se meteram com elas? Fiquei sem flechas Boa Os páreas que levaram o óleo do sono Estão em abuso Oh que pena Ok O que é que o coiso dela é mesmo lá em baixo É fraqueza contra fogo Ok deste lado talvez Vejamos ele não me viu ainda mas eu também não queria acertar o que largar era a flecha ok vejamos onde é que está ele é fraco contra o fogo mas eu não vejo a flecha de fogo fazer muito para ser sincero ok nível 11 esse é bom a sério como é que me acertaste ok mata bom tiro oh é sério que tanga anda lá loid desvia-te mais rápida ok as árvores não me deixam ver na hepia da lá tigresa anda lá anda lá mostra lá essa coisa coisa em baixo a marcar e ali para quieta e falhei o que queres brincar anda lá entao o que queres brincar anda lá entao o que queres brincar anda lá entao não era isso que eu queria a sério cala a boca mesmo em cheio ok isso constrói isso mas mesmo assim ainda são lixados matarem isto ok está feito agora tu na cabeça com a mão não tem pois não só nos salvaste também falas connosco as matriarcas expulsaram-me a nascença as leis do jenora não significam muito para mim então és aquela menina que não tinha mãe mas já não és uma pária não não sou exploradora agora a procura de óleo do sono Isso pode ser um problema Que crimes é que tu e os outros cometeram? Agredi quem roubou a minha casa Foi o meu erro Os outros roubaram? Quebraram regras ou invadiram as ruínas do mundo metálico Não há assassinos Se é isso que queres saber Não me perguntei nada Porquê que levaram o óleo do sono? Porque temos feridos Porque achas que levámos Aconteceu uma coisa terrível Na tribo Os valentes não nos protegem As máquinas estão fulas E os bandidos atacam as terras sacras E não nos largam Porque achas que os parias quebraram as regras e agruparam-os Acho que sou um bug Ainda assim nós não roubámos Deixámos lascas nos depósitos E tentámos pagar ao Yun Mas claro, ele não quis falar connosco O Jeane disse que lhe deram um apertão Yun Ele treina tanto que nem sabe o que lhe aconteceu O homem é um cobarde Garanti que ninguém o magoava Mas ele nem se apercebeu Há outros que precisam do óleo do sono Não podes ficar com todo Estás a perguntar ou a exigir Estou a pedir A falar De uma pessoa para a outra Entendo Talvez tenhamos mais do que precisamos Depois do que aconteceu tivemos medo E trouxemos tudo o que vimos Toma Só preciso um bocado Só guardar um pouco Mas o resto Que seja usado por quem precisa Obrigado Vou fazer com que assim seja Entretanto Cuidem-se E fiquem juntos Ok Não há mais nada que eu queira a ti Há aqui alguma coisa para mim Não me parece Há aqui aquela planta Que a gente está a precisar mais de ervas medicinais Nunca se está demasiado preparada Verdade Nunca se está demasiado preparada E a gente gastou ali uns quantos A lutar contra aquele tigre Porque me atingiu Sabe-se lá de onde Mas atingiu-me Mas enfim Não vou reclamar Não vou reclamar Só um bocadito Ok Então vamos lá apanhar isto E agora para onde é que a gente tem que ir Ok para baixo Aí há a série Ah não Agora está Pensar que era 600 metros Credo isso ia ser muito Não morras aliás Podes cair Não morras Que é diferente Bora Ok Ainda temos que falar com esse gajo Porquê? Eles não ligam a párias Por isso é que eles têm medo E onde? Aqui está o óleo do sono Leva-o à fia Na ascensão da mãe Há valentes feridos Que precisam dele Assim farei Mas o que aconteceu aos párias? Pagaram pelos seus crimes Aqueles desgraçados? Como é que és um desgraçado? Em grupinhos A falarem uns com os outros E connosco Espero que não tenhas tido misericórdia Não sabes quem eu sou Pois não? E devia? Vá Criada como pária Nas montanhas Acima do coração da mãe A rapariga sem mãe Se soubesse Nunca teria falado contigo Nogento É engraçado como odeias Tanto os párias, Jan A viver aqui tão sozinho Tu és praticamente um Fico bem na minha própria companhia Que bom para ti Já que não vejo propriamente Ninguém a bater à porta Para passar tempo contigo Exceto párias Que precisam de óleo do sono É isso Já terminei Certifica-te Que a fia recebe Esse óleo do sono Ou eu volto Eu gostava